Caveiras, rapa! Então, Beto, a gente está no Parque Brasil 2, na zona norte da capital, para mostrar, então, claro, a situação dessa jovem senhora que está sofrendo aqui com a sua casa completamente, olha só, é caindo, entendeu? E ela veio pedir ajuda a gente da TV Antena 10 e a gente está aqui, né, para tentar dar uma solução ao problema que ela está passando, né? E ela estava nos relatando também que está passando muitas dificuldades em relação, principalmente, quando chove. A situação dela é bastante complicada e a gente vai olhar agora dentro da casa dela para mostrar a situação para você que está em casa. Como você pode ver, a casa é bastante destruída, né, isso até mesmo por causa da chuva. É uma casa de barro e, com isso, chove muito dentro e corre o risco também de acontecer também um acidente. Eu tenho medo porque um tempo desse já caiu já na minha perna, acho que machucou aqui, tive uma cirurgia na perna. E aí a minha nua está até de nenenzinha agora, já está na outra casa que a gente está morando. E aí a situação é essa aqui, eu peço encarecidamente para me ajudar, que eu preciso muito. Galveiras, ru!